Oi, vamos organizar essa gaveta bem bagunçada comigo? No último vídeo que eu fiz aqui no canal organizando meu guarda-roupa, ficou faltando organizar essa gaveta aí. Então tirei o dia hoje para organizá-la e também aproveitar e separar algumas peças que eu não estou usando mais, que não me servem mais, para doar para as minhas amigas, para ver se elas querem, caso elas não queiram, eu dou para a igreja. Bom, começo mostrando para vocês uma das poucas calças que eu tenho e a única jeans. Eu acho muito importante ter essa calça, gente, porque toda vez que eu vou garimpar naquele garimpo raiz, não tem como de saia, de vestido. Eu tenho que ir de calça, né? A necessidade pede para que eu vá de calça bem flexível, que dê para colocar celular, essas coisas assim. Uma outra calça que eu gosto, apesar de nunca ter usado para sair, é essa calça com essa cara de marinheiro, né? Essa estampa que eu gosto muito. Na verdade eu comprei ela para o meu brechó, só que ela tinha um pequeno sinalzinho atrás e não achei interessante colocar para vender. Então ficou aqui, eu achei que ela tem uma cara de passear na praia, como saída de praia. Então achei essa proposta interessante, tá? Aqui só aguardando o momento. Uma outra calça que eu gosto muito e acho que vocês já conhecem aqui do canal, né? Já tem um tempinho. Essa calça eu ganhei da minha amiga. Essa cor mostarda eu acho que fica bem bonito, combina com a minha paleta, eu acho que assim eu posso dizer. Mas infelizmente, como vocês podem notar, ela tem um sinalzinho bem clarinho de cloro no cadacinho dela. Então eu costumo usar na hora que eu tô fazendo a faxina mais pesada aqui de casa. Achei aqui perdida nessa gaveta, uma saia apressada, que não era para estar aqui. É muito bom organizar, né gente? Que a gente coloca as coisas no lugar, no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar fica melhor para na hora que a gente vai se arrumar, a gente olhar o nosso guarda-roupa e a gente conseguir encontrar boas peças. Uma das coisas que eu estou dando muita atenção agora na hora do garimpo são peças de linho, de viscose, de tecidos, de fibras naturais. Porque esse calorão que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro, pra andar com umas roupinhas mais comportadas, mais modestas, realmente tem que ser algo bem fresco. E eu amo essa blusa, ela era do brechó, essas duas, né, eu garimpei para o brechó. Mas essas duas tem composição de linho e viscose, então é uma mistura que fica bem fresca, então eu não abro mão, né, de tê-las no meu guarda-roupa. E são coresinhas assim, né, tons terrosos, a cor de algodão cru, acho que combina, cai bem com tudo. Nossa, essa blusa, então, eu já usei tanto. Esse coletinho, especialmente, eu uso mais quando eu tô com uma roupinha de alça. Blusinha branca, ela é da Shein, também foi um garimpo. Nunca é demais ter uma peça branca, né, uma blusa branca no guarda-roupa. Ela é de poliéster, não é muito fresco, mas quebra o galho às vezes. Esse shortinho, gente, é o único shortinho que eu tenho, ó, eu adoro ele, pra fazer as atividades aqui de casa. Às vezes, quando eu entro na piscina, eu entro com ele, mas como vocês podem ver, ele estava com aquele rasguinho, né, e eu separei pra levar pra costurar. Essa blusinha que eu sou apaixonada é um tecido bem geladinho, gente, muito gostosinha. Também estou usando bastante nesse verão. No último garimpo, eu fui focada em garimpar blusas básicas, porque o que acontece? Eu foco muito em roupas vestido, né, saia, estampada, e acabo esquecendo da blusa básica. Então, dessa última vez, eu consegui bastante blusas básicas. Essa outra blusinha, eu sou apaixonada, também era do meu brechó, e eu acabei desativando e trazendo ela pra mim. Mas acontece que ela é um pouco larguinha, então eu acho que eu vou separar pra entregar pras minhas amigas. E vocês estão percebendo, né, que tem paleta aí, gente, tem uma cor combinando, que a gente, aos poucos, vai construindo no nosso armário, né? Olha como isso é interessante. Até essa blusinha que eu gosto muito, estampada, vermelha, ela também tá nessa paleta dessas cores, dessas blusas. Inclusive, é bom organizar o nosso guarda-roupa, porque eu estou percebendo que, além de blusas básicas, eu estou precisando também de uma corzinha, né, de uma mais estampada, pra dar um up no meu guarda-roupa. Mas eu sou apaixonada por essa blusa, ela tem essa manguinha. Mas eu acho que eu vou separar também pra doar, porque ela tá ficando um pouquinho larguinha no meu ombro, eu não gosto muito. Essa outra foi uma blusinha que eu garimpei naquele bazar do Rony, que é o bazar de troca, né? Foi 0800, então só troquei por uma outra peça. Eu gosto dela porque ela tem essa manga bufante, mas ela é bem quente, o material, né, de composição dela é bem quente. E eu acho que eu também vou desapegar. No final do vídeo você vai ver se eu desapeguei ou não de todas essas que eu estou falando. Encontrei aqui também, perdido nessa gaveta, né, tipo um buchezinho de biquíni, que eu costumo usar quando tô com muito calor, né, então uso esse. Esse outro é um crop de biquíni, que era da minha sogra, ela me deu, ele já tem um bojozinho. Então também quando tá bem calor eu uso, dou uma chuveirada aqui em casa, nossa, e fico bem confortável. Ele é meio que tropical, né, com essas florezinhas. E esse, gente, maiô, ele é um tamanho G, veio pra mim também de doação, da tia da minha irmã, se assim eu posso dizer. E muitas peças, né, que veio dessa leva eu coloquei no meu brechó, coloquei no joelho, mas esse maiô, apesar de ser G, eu vesti que ficou perfeito, a malha dele é muito gostosinha. Então ele tá aqui, ele é todo meu e vestiu muito bem. Mais uma peça que eu vou ter que colocar, nossa, ela tá fazendo aniversário já no meu guarda-roupa. É para costurar, né, que é embaixo da blusa, ela sempre dá essa aberturinha embaixo da blusa. Ela é, tipo, aliás, essa blusinha que a gente encontra em qualquer lugar, mas eu gosto de ter no meu guarda-roupa porque tá sempre me salvando na hora de compor os looks. Vamos dar uma separada aqui, para conseguir, né, colocar mais blusas. Essa é uma outra blusinha que eu garimpei num bazar que, infelizmente, não sou autorizada a filmar. Até mostrei para vocês na época que eu garimpei essa blusa. Um estilo ciganinha, assim, que eu adoro, essas florezinhas também, que eu acho muito, muito lindo. Só que é um cropped, né, então eu uso geralmente com uma saia de cintura bem altona. Algo bem altão, assim, para não ficar dando palinha de barriga. Essa blusinha também é mais uma daquela leva de blusas básicas que eu garimpei. Ela tem um tecido maravilhoso, tem esse detalhe na manguinha, essa cor neutra, que eu gosto muito. É toda de viscose, bem fresquinha. Amo! Só que ela tem esse decote bem grande em V e fica um pouco larguinho. Aí eu uso, né, com uma outra blusinha mais básica por baixo. Essa é um cropped que eu garimpei naquele bazar do Rony de troca. Olha, gente, como eu tô tendo uma memória boa, hein? Mas ela é bem quente. Ela é total de poliéster, assim, um material bem sintético. Eu acho que a poliéster é outro material. E ela, nossa, ela esquenta muito. Então, com certeza, também vou desapegar para quem não é tão calorenta quanto eu. Uma que eu amo e é a cor que eu, assim, estou adorando, principalmente no inverno. Engraçado, né? É essa blusinha canelada, mostarda, com esse detalhezinho de botão. Acho, assim, um charme. Fica um pouco golinha. Fica bem bonito na hora de compor os looks. Usei bastante no inverno e vou usar, tenho certeza, nesse próximo outono-inverno. Comenta aqui, né, se você também é fã de blusa básica, blusa mais fresquinha, mais comportadinha. Olha, gente, essa é uma cinza. Paguei dois reais por ela e uso muito, muito, muito. Um tecido muito molinho, muito gostosinho de usar. Essa, só quem é inscrita raiz vai lembrar, gente. Também foi do bazar de troca e uso muito no inverno. No verão também, né? Mas uso mais no inverno porque no verão usa preto, tá dificultando. Qualquer coisa nesse calorão tá dificultando. Eu acho, não sou minimalista, gente, mas eu acho que eu tô com bastante blusa, já é mais do que suficiente. Se for praticionar, eu tenho que tirar um pouquinho, né? Essa é uma saída de praia, que não é minha, é da minha irmã gêmea, né? E eu peguei emprestado com ela. Mas de vez em quando a gente faz umas troquinhas, assim, temporárias no nosso guarda-roupa. Por isso que é bom ter irmã, né, e ter manequim parecido. Vira e mexe a gente tá fazendo isso por aqui. Se você é novo aqui no canal, coloca aqui que você acabou de chegar assistindo esse vídeo. E aproveite para maratonar que tem muito vídeo de organização, também de garimpo. Gente, esse é um shortinho que eu não vivo sem. Geralmente, quando a peça é um pouco transparente, eu marca muito. Eu tô sempre com um shortinho por baixo, porque eu me sinto mais à vontade. Até quando tá muito calor, né, pra gente não ficar meio assadinha. Adoro. E olha, uma gaveta deu bastante coisa, hein? Uma coisa que eu não gosto muito de usar é blusa de igreja. Eu uso mesmo só quando tem algum evento e todo mundo tem que usar. Mas eu gosto de guardar também de recordação, como essas blusas de primeira comunhão, de EAC, de retiro. Olha, gente, eu sou apaixonada por essa blusinha branca, com esses detalhezinhos. Ela é um pouco, né, na verdade ela é bem transparente. Mas eu uso com uma outra blusinha por baixo e dá super certo. Amo. Mais uma pra minha exclusividade de blusas queridas. Essa também é bem transparente. Ela ficou um tempo no meu guarda-roupa sem ser usada, porque eu não tinha a primeira pele pra usar. Mas eu sabia que uma hora ou outra eu ia garimpar. Pois então, garimpei. E ela está aqui, da Zara, bem linda, garimpada por apenas 4 reais. Que eu uso bastante. Essa é uma outra blusa, né, camisa, na verdade, que era do brechó. Blessede. E eu acabei tirando do brechó e colocando no meu guarda-roupa de volta. Porque antes ela era a minha. Porque às vezes eu preciso, né, colocar alguma coisa por cima de uma blusa de alcinha e tal. E eu estava sem camisa branca. Então ela voltou aqui pra mim e está desativada lá no meu brechó. Esse é um cropped muito bonito, que faz conjunto com uma saia. Que era do meu brechó na época em que eu ainda nem tinha desativada. Agora eu já voltei. Então ela já tem bastante tempo. Ela é bem fresquinha. Aquela toda de viscose. E a saia está lá com a minha irmã. E foi bom eu lembrar, né, porque eu preciso pegar pra poder voltar a usar, principalmente nesse verão. Essa aqui, gente, é uma das blusas que eu preciso ter coragem de desapegar, porque ela é linda. Só que em mim ela não veste muito bem, porque ela fica caindo. Então, assim, vesti bem, veste. Mas fica um pouco desconfortável. Eu tenho que ficar mexendo nela. Toda vez que eu pego, gente, que dificuldade que eu tenho pra desapegar essa blusa. Vamos ver quando que vai ser, né. E aí estou superando mais algumas blusinhas de igreja. Ah, e essa... Esse coletezinho, camisa colete, também era do meu brechó de florzinha. E como eu falei pra vocês naquele outro vídeo de organização, né, do meu guarda-roupa, eu também desativei porque ela é ótima pra usar com vestido, tem alcinha. Então, eu adoro. Esse outro vestidinho aí também garimpei, né. Eu tenho vídeo aqui mostrando pra vocês. E eu uso mais ele em casa, porque ele é bem curtinho. Então, eu fico mais à vontade pra usar em casa. Bom, bastante coisa já separada, hein. Essa blusa vai pra doação, né. Porque era pro meu brechó, ela tem um sinalzinho. Então, não é muito interessante colocar pra vender. Vamos dar uma limpezinha. E, finalmente, vamos pôr essas roupas aqui, né. E, finalmente, vamos pôr essas roupas aqui. E, finalmente, vamos pôr essas roupas aqui. E, finalmente, vamos pôr essas roupas aqui. E, como promessa é dívida aqui no canal, fiquei de mostrar pra vocês quais eram as peças que eu desapeguei para ver se minhas amigas têm interesse, né. Então, coloquei aqui tudo em cima da cama. E muitas delas eu tenho certeza que vocês vão lembrar quem é extreta que há muito tempo, principalmente, viu essa roupa sendo garimpada no momento que eu garimpei, né. Quero ver quem vai lembrar, hein. Esse vestidinho aqui eu comprei, eu acho que foi troca, não me engano, se eu não me lembro, eu acho que foi troca. E eu coloquei no brechó, mas depois eu achei que ele não tem muita cara do meu brechó. Então, tô colocando pra desapegar. Essa saia, gente, quem viu a saga dessa saia, linda, rosê, longa, só que ela tinha uma fenda enorme, tamanho G. Minha mãezinha apertou, mas acabou que não vestiu muito bem, ficou meio folgado. Então, vamos desapegar, né, gente. Essa outra saia eu garimpei lá no Bazar da Capela, perto da casa da minha mãe. Garimpei também pro brechó, é uma saia de tricôzinho brilhoso, né, no estilo modelagem sereia. Só que ela tem um fiozinho solto, não vou colocar no meu brechó e também não faz muito o meu estilo. Então, vamos ver se minhas amigas vão querer. E mais uma peça, gente, que eu amei muito, usei bastante, só que engordei um pouquinho. E ela é tamanho PP, fica marcando muito a barriga. Ela só tá sem um botãozinho. Mas é uma saia maravilhosa, cheia de borboletas, linda, linda. Um fecho invisível com essa fenda aí na frente, discreta. Eu tenho certeza que alguma delas vai ficar apaixonada por essa saia. Vai dar briga. Uma outra blusinha bonitinha, né, também desapeguei de algumas blusas. Essa é tamanho PP. Que eu nem cheguei a colocar no meu guarda-roupa, mas eu garimpei lá naquele bazar da Paróquia São Sebastião. Ela tá com um pequeno sinalzinho, também achei interessante colocar pra vender. Essa blusinha, gente, ciganinha. Tem uma cara meio de hippezinha, né. Achei bem fofinha, mas não faz meu estilo. Então, também estou desapegando. E olha ela aí. Consegui desapegar dessa blusa. Apesar de linda, com a estampa linda. Ela fica um pouco folgada no meu ombro. E essa também, gente. Tô desapegando, hein. Tô bem desapegada hoje. E você, bora pegar essa animação e desapegar das suas peças que estão aí no seu armário. Já fazendo aniversário. E você não sabe mais como que vai usar. Se quer emagrecer pra usar. Se ela tem ainda o seu estilo. Aproveita que você tá assistindo esse vídeo aqui hoje. E bora tomar coragem pra desapegar. Ou que tal, né. Enquanto você tá assistindo esse vídeo aqui. Já levantado seu sofá. Já levantado a sua cama. Abre seu guarda-roupa. E inspirada nesse vídeo. Começar a fazer o seu desapego. Porque quando a gente organiza o nosso guarda-roupa. Parece que facilita a nossa vida. Principalmente a gente mulher, né, gente. Tudo mais fácil de enxergar. É mais fácil de compor os looks. E mais facilitar a nossa vida. Isso é estupendo. Olha essa blusa. Linda. Vai pra minha mãe. A mãe tá doida por blusinhas brancas. Ficou a cara dela. Então essa aqui não vou nem mostrar pras meninas. Vai pra minha mãe. Esse vestido usei bastante aqui em casa, gente. Mas vai acabar que se eu ficar usando muito. Eu vou colocar ele na hora de fazer faxina. E ele não merece não. Porque ele vai ficar manchadinho. Igual aquela outra calça. Então já que eu não tô usando muito. Porque ele tá ficando um pouco larguinho. Vou colocar pra desapegar. Ele tem essa carinha de desbotadinho. Mas é o estilo dele, sabe. Bastante vestidos, hein. Temos essa calça masculina que eu garimpei pro meu marido. Tamanho 40. Mas ficou bem arrochado. Ficou assim, péssimo. Ele não gostou. Já garimpei uma outra calça preta pra ele. Então essa daí. Vamos ver se as meninas vão querer pros seus respectivos maridos. Tem esse lencinho. Essa bolsinha também que já foi de garimpo. Já foi da minha irmã. Já voltou pra mim. Já cortei as franjinhas. Mas essa bolsinha, minha gente, tem história. E muita história. E vamos ver se agora desapegando. A gente vai continuar a história dela, né. E olha aquela blusinha quentinha aí. Pra quem não tá na menopausa. Tá acabando, hein, gente. Muita coisa. Acho que tem mais de 10 peças, hein. Coloca aí nos comentários se você fez um desapego no seu guarda-roupa. Quantas roupas você desapegou. Que eu quero saber, hein. Esse é um vestido também que eu ia colocar no meu brechó. Não coloquei. Ia ficar pra mim. Mas tem uma cara de uma das minhas amigas. Vamos ver se elas vão curtir, né. Então eu vou colocar pra desapegar. Ele é amarradinho na frente. Um tonzinho meio escurinho assim, né. Roxo. Fica bem bonito no corpo. Só não fiquei com ele porque ele veste um MG. E o meu pé não permite. Senão fica bem desengonçado. Então é isso, gente. Mais de 15 peças. Garanto que tem aqui. Tomara que elas gostem. Tomara que elas aproveitem. Se você gostou desse vídeo. Se sentiu inspirada a desapegar. Coloca aí nos comentários. Que eu quero saber, hein. Tchau. Até o próximo vídeo.